E aí galera, meu nome é Cassiano, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de cópia, eu estou no canal e pessoal, trazendo aqui uma ideia de um fã, tanto de Avatar, quanto do nosso The King of Fighters All Star, né, ele bolou aqui uma ideia de uma colaboração com Avatar, como seria, a ideia foi sensacional, eu gostei da ideia, resolvi até compartilhar com vocês, e quem sabe se isso não se torna realidade, né, eu sei que é uma... É muito difícil disso acontecer, mas vai mano, que acontece, porque a ideia foi bem bacana e eu vou mostrar pra vocês, antes de tudo, você não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho, ativar a notificação, pra não perder os próximos vídeos aqui de cópia, o estado do canal, não esquece que você está deixando aquele seu like no vídeo, ele é importante, ajuda bastante o meu trabalho, compartilhar esse vídeo e vamos nessa, ó, um grande evento, eu acredito, Assim como The King of Fighters All Star, Avatar tem um fã clube enorme, especialmente na geração recente, isso seria ótimo para ambos, ele marcou aqui até os administradores aqui do fórum, e olha só galera, Agora isso é apenas a minha ideia, então ele está dizendo que aqui é a ideia deles, era do Curoneco, eu vou até deixar essa publicação aqui na descrição pra vocês conferirem, e olha só, não qualquer informação oficial ou vazamento, então fica ciente galera, isso aqui não é um vazamento nem uma informação oficial, é apenas uma ideia de um fã, de cópia ao estar e Avatar, e ele decidiu aqui fazer essa ideia de um suporte à colaboração, Mas espero que gostem, eu gostei, vamos ver vocês, então na última transmissão ao vivo, no dia 3 de setembro, foi mano, dia 3 de setembro teve a transmissão do Travels, né, ele anunciou até que teriam uma colaboração que seria algo um pouco diferente, e foi até a colaboração com Seven Knights, né mano, que aconteceu recentemente, Essa foi a última colaboração, e a gente está aguardando a próxima, que eles prometeram que ia ter agora, né, então vamos lá, ó, o Travels disse que na próxima colaboração será algo um pouco diferente, Mas nós sabemos que o Kofas já juntou jogos de luta, né mano, como Tekken, como Samurai Shodown, também como WWE, o Jintama, e a última colaboração que aconteceu, Seven Knights, E ainda esperando pelo Kofas vs Street Fighter, que seria uma das melhores colaborações que poderia acontecer entre a SNK e a Capcom, mas, até que eles resolvam isso, vamos mudar um pouco de assunto e tentar pensar em novas possibilidades, E a possibilidade que ele pensou foi sobre o Avatar, existe muitos universos fascinantes, mas quando se trata de um desenho animado, espero que seja Avatar, o último mestre do ar, vamos lá, todos que assistiram a série, Sabe o quão incrível é essa história, e o quão fortes e bons lutadores são todos os personagens, quero sugerir aqui, o que espero de uma colaboração como essa, que é o Avatar, Para começar, teríamos os primeiros lutadores com habilidades de água, no jogo, Kitara e Yeng, Então vamos lá, então vamos começar com Kitara, o professor de Avatar e o maior dobrador de água, olha só, a Kitara aqui, aqui é uma imagem feita por fãs, beleza galera? Mas ficou muito bacana, não foi velho? A Kitara aqui seria de elemento azul, de tipo equilíbrio, né? Ela está até aqui no campo de treinamento, treinamento, né? De mostrar as habilidades, e olha só, Kitara pode manipular águas para ataque e cura, então ela teria uma boa recuperação de HP em postura de guarda, ela também teria imunidade, imunidade de sangramento e dano de habilidades de alto e baixo alcance, E ela também congela água, que pode ter congelamento e também um efeito de frio, facilmente, Na sua primeira habilidade aqui, ele botou aqui, olha, que seria Grande Cobra d'água, chicoteando o inimigo ali duas vezes com alto alcance, olha, sua primeira habilidade seria muito interessante, velho, Ele botou, mano, ele botou até as ideias das habilidades, velho, isso é muito incrível, Esse cara aqui poderia até trabalhar com a Netmarble, mano, bola nas ideias aí, Tá de parabéns pelo poste, mano. Segunda habilidade aqui, é Globo de Pressão de Água, que segura o oponente e explode alcance baixo com hiper armadura, O que ele botou aqui na sua segunda habilidade, da Kitara. Na terceira habilidade, facas de gelo lançadas em alto alcance, sendo muito rápido. Então, facas de gelo lançadas em alto alcance, com rapidez, né? E a sua habilidade finalizadora, que no caso especial, que seria Ondas Fortes. É, ela manipula o sangue, olha só, um poder proibido, né, do Avatar, na lua cheia, controlando corpos como fantoche. Acho que isso resultaria em um lindo cartão de especial 3PG, tornando-a uma lutadora fast. É claro, ela é uma waifu, galera, forte e brilhante. Tomem cuidado, meninos, olha só. Então, galera, eu gostei muito aqui da ideia, família, gostei muito. O que vocês acharam, velho, da ideia aqui da Kitara, galera? Se chegassem mesmo uma colaboração com o Avatar, vocês invocariam nela? Eu quero saber a tua opinião. Quem é fã de Avatar, deixa aí nos comentários. Eu assisti na minha adolescência, mano, Avatar, velho. Na minha adolescência, Avatar. Não me recordo muito porque eu não assisti tudo, né, mano? Não assisti tudo, não acompanhei todas as histórias. Mas eu assisti, sim, uma boa parte de Avatar. E a gente vem falar agora do Aang, né, mano? O Avatar, né? Ele aí é... Ele é Avatar, né, mano? Ele pode usar qualquer tipo de elemento. Então, vamos lá. Eu gosto de Aang porque ele é simples e ágil. Mas muito poderoso. Isso é verdade. Um bom lutador, olha só. Ele é um personagem em festa aqui, como vocês estão vendo, né, galera? E de elemento amarelo de tipo equilíbrio. Então, continuando aqui. Um bom lutador, combo de ataque básico com sua equipe de planador. Imagina um Aang com quatro habilidades principais, apenas do elemento A. Mas ele é o Avatar, certo? Pode ser uma habilidade para cada elemento. Como sua primeira habilidade seria o Redemoinho Horizontal, que lança um oponente para o ar com alcance alto. Olha que bacana. Sua segunda habilidade, Tromba de Água, que cai na cabeça do oponente, mano. Causando dano. Muito bom. Na sua terceira habilidade, ele botou ali Grande Pedra, que dá nocaute no adversário com alcance baixo. E a sua habilidade finalizadora, ele botou ali Enorme Fogo. E um cartão 3PG com um avatar de esperto. Olha que massa, mano. Muito bom. Eu gostei da ideia do cara, velho. O Aang é um personagem resistente. Seus efeitos principais seriam imunidade, hiper-armadura, dano de queimadura, petrificar e atordoar. Obviamente, um personagem fast. Então, mano, seria muito forte o Aang, né, mano? É o personagem principal aí de Avatar. Então, ele seria realmente muito forte. E aí, galera? Vocês faziam suas invocações nele? Vamos agora falar sobre ela, mano. É isso mesmo. A dobradora de terra, né? A Toph. Um gênio natural com incrível inteligência espacial, Toph não precisa de visão para saber onde está o seu alvo. Isso dá a ela uma maneira de ter uma habilidade de longa distância que pega o oponente desprevenido. Imprevisível e muito difícil de vencer. É muito difícil vencer a Toph, porque ela sabe ler todos os seus movimentos pelas vibrações do solo. Parede de terra e estacas podem ser levantadas rapidamente na sua frente, bloqueando, assim, qualquer tipo de ataque contra ela do seu inimigo. Olha que bacana, mano. Então, ela poderia levantar paredes e estacas rapidamente, bloqueando qualquer tipo de ataque do inimigo contra ela. Isso seria muito roubado, velho. Agora, se vocês observarem aqui, ele botou ela como um personagem de borda dourada, de elemento verde, de tipo defesa, mano. Boa ideia, velho. É uma boa ideia. Mas ela também poderia até ser um personagem fast, porque ela é uma... Pelo que eu estou lendo aqui, ela iria ser bem roubada, mano. Com essas paredes aqui, estacas que podem ser levantadas rapidamente, mano, para se defender, é muito massa. Uma segunda habilidade com petrificar, certo? Seria bom também, porque ela é uma dobradora de terra, então petrificar ficaria perfeito para ela. Uma terceira habilidade pode ser usada para mais pedras ou sobra de lama com ótimos efeitos de dano. Mais super armadura, mais veneno. Eita, mano, dano de veneno, velho. Seria massa também, né, galera? O que vocês acham? Olha, teria super armadura também. Bem bacana a ideia dele. Mas não pense que acabou. Eu quero que a sua habilidade especial seja uma demonstração incrível da dobra de metal raro de Toff. Sim, ela pode fazer isso. Eu quero. Ela comeria o Mukai vivo, né, mano? E ela seria aí um personagem de imagem dourada, né? Mas definitivamente uma pele de mid-boss. Então ela seria aí, fazendo aí que ela seria um mid-boss, né? Um personagem quase fast. Mas eu botaria ela fast, mano. Muito roubada. Eita, galera, olha. Ele botou aqui até o Sokka, mano. Olha, o irmão de Kitara. Ele não é um dobrador elemental, mas ainda é um grande lutador com seu bumerangue ágil, né, mano? Sokka pode desarmar os oponentes rapidamente, distraí-los ou confundi-los com seus movimentos furtivos. Nada complexo. Visualizo ele de tipo defesa, de elemento amarelo, né? Com borda dourada também. Com habilidade de ataque de alto alcance. E reseta, olha só, efeito Koren. E desabilita a rolagem. Ignora. Aguarda. Outro grande personagem de imagem dourada. E aí, família? Caraca, esses quatro personagens aqui. Kitara, Aang, Tof e também aqui, Sokka. O que você achou desses quatro personagens aqui, dessa ideia da colaboração com Avatar e Kofiel Star? Vocês iriam invocar nessa colaboração, mano? Ou não? Quero saber a opinião de vocês. Eu gostei da ideia e resolvi compartilhar pra vocês. O link dessa postagem vai estar na descrição do vídeo, ó. Um grande obrigado a Marcos... Marcos... Marcos Olive. Acho que ia ficar Marcos Oliveira, né? Mas ele botou Marcos Olive. E suas grandes habilidades de edição, mano. Que criou o suporte vazamento de Nadi. Ó, mano. Foi esse cara, então, que fez, no caso aqui, né, mano? As edições aqui. Dessa colaboração com Avatar. Parabéns, mano. Ficou muito massa. Montamos essas imagens como deveria ser o elenco de Avatar no Kofas. Para que todos possam ver a ideia melhor. O que acham? É isso mesmo, galera. O que vocês acham disso? Eu gostei. Quero saber a opinião de vocês. Olha assim, a galera botou aqui, ó. Seria ótimo obter Soca de graça. Em um evento de roleta. Mas eu estou muito animado pela Azula. Ela deve ser a operadora do grupo. Que massa, velho. Que massa, velho. Uma grande colaboração que a Netmarble pretende trazer para nós em breve. Então, vamos aguardar mais notícias aí. E eu trouxe para vocês essa ideia aqui. Vai que a Netmarble adere essa ideia, né, mano? E traz aí para o Kofa Alistar. Seria bacana, velho. Seria bacana. Então, família, é isso. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar a notificação. Deixar aquele seu like maroto. E conferir também os últimos vídeos postados aqui de Kofa Alistar do canal. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Olha o botão para se inscrever aqui embaixo. Se inscreve. Compartilha. Deixa o teu like. E me segue no Instagram e nas redes sociais. Beleza? É nóis. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Fui! Fui!